E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com Victoria 2, nossa campanha aqui com o Brasil. Campanhas com o Brasil que estamos indo bem pessoal, final da campanha né, estamos conseguindo desenvolver bem. Já somos a 12ª potência aqui né, falta pouco pra gente chegar entre as maiores potências. E vamos lá pessoal, vamos continuar essa nossa campanha. Essa é a campanha que eu quero investir bastante em fábricas. Opa, não posso fazer isso agora. Indústria aqui né pessoal, para conseguirmos crescer. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se... Vamos conseguir recuperar aqui. Nossa economia. E galera, não está sendo nada fácil segurar essa economia aqui né, tendo esses liberais aqui. Partido Paulista né, é o Paulista que está aqui? É. Não é nada fácil não pessoal, não é nada fácil. Deixa eu ver se tem alguma coisa que pode nos ajudar. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Investir um pouco na parte naval aqui. E se eu não me engano dá para a gente construir algumas unidades. Eu vou fazer isso, vou aproveitar. Já que tem essa possibilidade né, vamos fazer um monte aqui de unidade mesmo pessoal. Bastante infantaria. Algumas cavalarias também. Está ótimo. E vamos lá, vamos deixar. Vamos continuar aqui. Foi muito bom ter feito aquela última guerra que fizemos com a Argentina. Porque fizemos uma ponte aqui para o nosso território né pessoal. Foi muito bom mesmo. Aumentar um pouquinho a velocidade do jogo né. Não quero perder prestígio. Prestígio é muito importante. Deixa eu ver. Olha, podemos ter fábrica de telefone né. Parece que é. Mas a minha economia está me preocupando. Acho que vou reduzir um pouco aqui ó. Parte militar. Mesmo porque a gente não está fazendo guerra né. Então tranquilo. Vamos continuar aqui melhorando as nossas relações. Poderia fazer uma aliança com esses caras velho. Acho que seria uma boa até. Mas a galera não está querendo muito não hein. Olha, a França aceitou. Vamos fazer aliança com a França velho. Pode ser uma boa. Bem, temos aliança com a França militar. Então. Vai ser uma boa isso aqui. Principalmente na questão militar. Para ganhar um monte de prestígio. Beleza. A indústria está avançando. A indústria está avançando. Está indo bem até. Vamos ajudar um pouquinho. Não dá para a gente ajudar ainda. Recuperar um pouco a economia aqui. E vai dar. Não estou devendo para ninguém né. Beleza. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. E vamos crescer. Vamos ver. Legal. Muito bom. Dá para a gente fazer algumas indústrias interessantes aqui. Deixa eu ver onde que desemprego está alto aqui na Bahia né. Mas é caro hein. É. Não tem dinheiro ainda não. Vamos com calma aí. Meu filho. Ataca esses caras aí. Depois você vai. Perseguir. Ah tá. Beleza. Estamos indo muito bem pessoal. Muito bem mesmo. Estamos na esfera da França né velho. Podemos fazer fábricas de automóveis. Uma boa também. É. Estamos tendo boas relações. Quase todas as potências aí. Cara o Japão cresceu demais hein. Mas galera. Dá para a gente crescer muito ainda. O Brasil. Tem essa possibilidade de crescer. Socialistas. Para ser sincero. Eu acho que não gostaria de ter socialistas aqui não hein. Principalmente agora que estamos crescendo. Ah deixa eu ver. Cara. Estamos atraindo muita gente pessoal. Mas muita gente mesmo. Essas revoltas aí. É bom eu dar uma olhada. Porque está aumentando demais. Essas revoltas aí. Deixa eu ver. Já está bem. Até que estabilizou bastante. O pessoal está querendo uma escola básica. Para que velho. Vocês já estão conseguindo aí. O que vocês querem. Então o negócio é o seguinte. Vamos fazer aqui. A fábrica de automóvel. Vamos construir aqui na Bahia. Onde mais? Maranhão também. Maranhão também. Maranhão, Pernambuco. Quase tudo velho. Está. Está um caos aqui. Mas já estamos construindo fábrica de aviões. É. Estamos indo bem até pessoal. Acho que vamos finalizar. Já somos a décima primeira potência. Agora. Acho que vamos finalizar. Vamos com calma aí. Vamos com calma. Eu tinha todo um regimento aqui. Aqui no Rio de Janeiro. Porém. Acabou com os caras velho. Ah. Espera aí. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Não deixa tomar Rio de Janeiro, velho. Estamos indo bem para ter Rio de Janeiro. Para perder Rio de Janeiro, assim, né? Beleza. Está tranquilo. Agora é só. Acabar com essa revolta, hein? Agora a economia ficou boa, pessoal. Dá para a gente manter as nossas unidades, mas... Eu acabei errando mesmo, porque... O momento que a economia estava boa, já poderia ter melhorado aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais aqui. Por que não, né? Vamos lá. Vamos fazer mais. A Argentina quebrou, né? A Argentina quebrou, né? A Argentina. Isso dá o direito da gente atacar a Argentina, pessoal. Se a gente viesse atacar a Argentina... Vamos ganhar prestígio, né? Pode ser uma boa. Temos boas relações com o mundo e temos a França como nossa aliada, né? Ó, a França viria. Beleza. Nem vou atacar tanto a Argentina. E essa crise aqui. Afeganistão. Beleza. Eles vão raro. Opa, beleza. Acho que isso aqui vai ser bem interessante. E vamos lá. Vamos continuar o nosso crescimento aqui. Vamos continuar a crescer. Onde que tem desemprego aqui? Dá pra gente construir uma... Telefone, hein? Beleza. Cara, estamos ganhando muito dinheiro. Agora deu uma queda. Nós estávamos ganhando muito dinheiro. Poxa, cadê a Colômbia e a Argentina? Ah, tá subindo demais essa militância, velho. Isso que tá nos quebrando também. Pra cá, depois... Vai lá acabar com... Esse exército da Argentina aí. Opa! É, esses caras aí dão conta. E as nossas unidades estão sendo feitas, né? Dá pra fazer mais. Fazer um pouco de cavalaria. É isso. Esses meus caras... Vão ganhar? Provavelmente não. Mas vai deixar bem fraco. É, pode continuar aí. Já tá chegando a minha unidade, que é um pouco mais forte. Aí, vencemos. Comecei a atacar a Argentina, velho, aqui. Essas revoltas estão me matando também. O negócio é tomar cuidado com o Rio de Janeiro. Quem é? É uns deeper eyes aí. Perdida, Argentina É, galera, Argentina Não tá fraca assim não, hein Mas tudo bem Também, ó Os caras quase perderam aqui, ó Mandar essa minha unidade vai ganhar lá deles Trazer pra cá Pra cá Ó, ganhamos da Argentina novamente Deixar próximo essas unidades Ganhamos mais um pouco Diplomacia Esse aqui vai ser bom Finalzinho da campanha aí Uhum, beleza Pra gente fazer algumas reformas, né? Deixa eu ver o que esses caras estão querendo Básico Skull Beleza Esse pró-militar aqui tem que tomar cuidado, hein Dá pra gente fazer mais Fazer artilharia agora Podemos parar de crescer, não Ah, Colômbia já está lá No norte da Argentina ajudando Beleza A França que não mandou nenhuma unidade, né? O que nós temos aqui De unidades Você É, dá pra mandar mais um Depois colocar uma cavalaria Ou uma artilharia Essa unidade vai ficar muito boa Ah, deixa eu ver Nossa, está dando bastante dinheiro, hein Eu tenho que construir Fábrica desse Ah, Electric and Gear Dá pra gente fazer no Rio Grande do Sul, hein Bom demais A gente não produz petróleo, né Mas seria interessante a gente ter uma refinaria Acho que eu vou fazer uma refinaria Na verdade o Brasil produz petróleo, né Mas aqui no jogo não É, parece que equilibrou um pouco Vamos ter tantas revoltas Pelo menos não Acho que vou juntar essas duas unidades Gostei algumas eleições Olha, essa unidade dá pra juntar com essa, velho Ah, tá, beleza Está bem controlada A Argentina foi massacrada, né Novamente Reacionários Opa Acho que vou manter esse paulista, velho Estamos indo bem até, pessoal Acho que vou manter esses caras aí É um partido que eu Não era acostumado a jogar Vitória com ele não Mas está sendo até interessante Vou juntar essa unidade aqui Com essa Que vai ser bem interessante ali Partido Livre comércio Ah, Livre comércio Cara, era pra juntar com essa unidade Não Era pra você atacar ali Mas tudo bem Vamos juntar aqui É, vai perseguir aí Os caras aí Ah Ah Deixa o estado capitalista aí Fizemos uma ótima unidade ali Não, meu filho Concentra aqui na guerra Vamos acabar com a Argentina Enquanto isso Vamos melhorar nossas relações Com a Alemanha Acho que pode ser uma boa Com a Alemanha Essas caras dão conta aí Os caras tinham pego um grande território aqui É, está bem dinâmica a nossa indústria, pessoal Pró-militar Vamos lá Pró-militar Beleza Vamos ver se a gente melhora um pouquinho A eficiência administrativa Deixa eu ver se ficou pronta Essas fábricas deram muito certo aqui Mas eu não tenho dinheiro pra investir nelas Estamos gastando muito dinheiro Subsídios também Estão nos oferecendo Acho que eu vou parar um pouco com esses subsídios Vamos cancelar esses subsídios Nossa economia é recuperar um pouco, né Cadê os paulistas? Cadê os paulistas? É isso Não vamos precisar Principalmente agora que estamos em guerra Não podemos cortar não, garço Na verdade não é bom cortar nenhum momento, né Deixa eu ver O que estamos fazendo Estamos recebendo bastante imigrantes, velho O que estamos fazendo aqui de indústria? Agora ia fazer alguma bem interessante, hein, pessoal Nessa região Vamos ver E... O que? Um 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 Vamos construir essa daqui Se não me engano os capitalistas estavam querendo construir Se não me engano É, vamos manter lá, vamos manter no poder Beleza, é, estamos indo bem, tá? Agora esse desemprego aqui que tá complicado também, né? Daria pra gente começar a melhorar nossas fábricas, né? Isso daí iria diminuir um pouco essa questão de desemprego Aí Pra juntar um pouco mais de dinheiro aí, dá pra gente fazer mais isso Deixa eu dar uma olhada aqui Que muitas fábricas nossas fecharam também, né? Fizemos paz, ganhamos prestígio, beleza, era isso que eu queria Quem estava cuidando desse Aliança com o Chile? Pode ser, Chile? Juntar um pouco de dinheiro, vou tentar abrir as fábricas novamente Tá, ganhamos mais um prestígio Bem galera, mas é isso, estamos Quase no final do jogo, estamos recuperando bem Não sei se vamos conseguir chegar entre os oito primeiro Mas estou fazendo de tudo para que isso possa acontecer, pessoal Principalmente nessa questão da indústria, que eu acho que dá pra crescer bastante o Brasil ainda Bem, mas é isso, eu espero que vocês estejam gostando desse final Dessa nossa campanha de Victoria 2 Se vocês estiverem gostando, deixa o gostei E se não for inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, pessoal Que vai ajudar muito, mas muito mesmo o canal Bem, mas é isso, vou ficar por aqui Valeu, falou, até mais